Quem é a famosa... Aí, ligou. Quem é a famosa que pode ganhar o prêmio de melhor sogra do ano? Ela está se derretendo toda pela nora. Elogios, palavras de incentivo. Dizem que vai ao show da norinha. O problema é que essa sogra já teve umas trocentas noras. Ah, e muitos netos também espalhados por aí, né? Muitas notas. Muitas noras, muitos netos. Sabe de quem a gente está falando? Eu gosto dela. Aí é a mãe. Essa é a nora. É a sogra, a nora. Essa é a sogra. É a sogra? É a sogra. Mas aí nós estamos falando de uma sogra famosa. Pelo que eu estou enxergando, que eu não enxergo muito bem, é a sogra. A sogra é famosa, a nora é famosa e o filho é famoso. E o filho é famoso. E aí, quem é, Fabiolinho? De quem eu estou falando? Quem? Quem é? Quem são essas três pessoas? Quem? Pepita Rodrigues, Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Olha. A Pepita Rodrigues, mãe do Dado Dolabella, mostrou que ela é muito fã da Vanessa Camargo, que está namorando o filho dela, voltou a namorar o filho dela. Ela se derreteu toda pela nora aí, num vídeo postado pela Vanessa, em que a Vanessa aparece cantando. Ela foi lá e escreveu o seguinte. Dia 17, vai ter show da Vanessa, vou estar lá aplaudindo. E ainda ela usou ali uns, 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 aqueles negocinhos, né? Emoji de aplausos, carinhas apaixonadas. Então, quer dizer que, se depender de Dona Pepita Rodrigues, esse namoro está aprovado. Ah, mas é legal, né? Porque ele já namorou mil e uma mulher, se empeteu em confusão, meteu em bronca, agora parece que é um namoro agora. É por a seco. Acho que eu estou me lembrando agora das famosas, né? E ora outras aí. Eu acho esse nome bonito. O quê? Pepita. Pepita. Agora, vocês repararam hoje? Não é apelido? Vê se é apelido. O Pepita é espanhol, né? O que é isso? O que aconteceu, Fabiola? Você derrubou um capacete. Eu não consigo nem falar nada. Olha, a Fabiola estava com um capacete sentado em cima de um capacete. Pega pra mim, Judite. Deixa eu ver. Olha isso. Você estava sentado em cima. Não. Saiu na cabeça da Judite. Você saiu na cabeça da Judite. O nome Pepita é um nome bonito. Agora, que bacana. Você reparou hoje? O Eduardo se dando bem com o ex da mulher. Que coisa? A Pepita se dando bem com a Nora. A paz está reinando. A paz está reinando entre os famosos. Ela é uma Pepita de ouro. Ah, mas eu tenho tudo o respeito. Eu não desejo mal ninguém, mas eu gosto também quando eles brigam. É. Porque aí a gente fica sabendo de um barraco, né, Fabiola? Você viu que aqui, ó, o penário é padrão. Quando é chifre, a gente gosta. Não é que a gente gosta de ver ninguém sendo traído. É que a gente gosta de ver o circo.